Olá, bom dia! O quanto for necessário, planos de saúde terão que oferecer consultas ilimitadas de psicologia e fonoaudiologia para qualquer doença listada pela OMS. Acima do esperado, setor de serviços cresce 0,9% em maio com a ajuda dos transportes. E faltam 56 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 13 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os estudantes selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, têm até o dia 18 para fazer a matrícula na instituição de ensino. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que traz mais informações para a gente sobre esse assunto. Bom dia, Glauco! Olá, Mara! Bom dia para você e bom dia a todos. As matrículas, elas devem ser feitas diretamente junto às instituições de ensino superior. Os estudantes devem ficar atentos porque são elas que definem os procedimentos de matrícula, que podem ser virtuais, podem ser presenciais e também elas definem os horários e locais. No total, cerca de 60 mil candidatos foram selecionados nesta chamada regular. 62% conseguiram aprovação ainda para a primeira opção e 38% para a segunda. O SISU seleciona vagas em 73 instituições de ensino superior por meio da nota no exame nacional do ensino médio. E o resultado, Mara, do SISU está disponível desde o último dia 6 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br. Quem não conseguiu a classificação e nessa primeira chamada ainda tem chance de entrar, de conseguir uma vaga por meio de uma das ofertadas aí na chamada lista de espera. Porém, para isso é preciso manifestar interesse em participar dessa lista ali na página do SISU até o dia 18 de julho. Mara, é com você. Obrigada pelas informações, Glauco. E o estímulo da leitura passa a ser uma prioridade na educação básica. É o que estabelece uma nova lei publicada hoje. O texto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, alterou a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Com isso, a alfabetização plena e a formação de leitores agora são considerados requisitos essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento. O volume de serviços no Brasil apresentou crescimento em maio na comparação com o mês anterior, de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. O avanço foi verificado nas cinco atividades pesquisadas. A diferença entre abril e maio é de 0,9%. Com esse resultado, o setor de serviços fica 8,4% acima do volume registrado no período pré-pandemia. E apenas 2,8% abaixo do melhor nível da série histórica, em novembro de 2014. Depois de dois anos de instabilidade, um sinal de recuperação econômica. Quando o setor de serviços vai bem, a economia vai bem. Quando o setor de serviços entra em recessão ou entra em desaceleração, ele acaba afetando também toda a economia. Todas as cinco atividades que fazem parte da pesquisa tiveram alta. Serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais administrativos e complementares, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços. Entre os serviços prestados às famílias, estão as academias que viram o movimento aumentar consideravelmente este ano, com a melhora do cenário pandêmico. A maré é a favor. Agora a gente tem que controlar e ter pé no chão para aproveitar esse momento que a gente sabe que é muito oscilatório. E esse momento estamos a favor. Então temos que agradecer bastante e curtir muito esse movimento e querer potencializar mais e mais. Ainda assim, o destaque ficou com o setor de transportes, com expansão de 0,9%. Esse crescimento do setor de transportes foi impulsionado pelo transporte rodoviário de cargas, seguido pelo rodoviário coletivo de passageiros, gestão de portos e terminais, transporte ferroviário de cargas e, por último, a parte de armazenamento de mercadorias. O ministro de Minas e Energia conversou com os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a política nacional de preços de combustíveis. Adolfo Saxida explicou as ações que estão sendo tomadas pelo governo para conter a alta dos preços. Nós melhoramos os marcos legais, nós damos mais transparência, mais previsibilidade jurídica. Por quê? Porque com isso nós atraímos mais competidores. E com mais competidores nós temos preços melhores para o consumidor. Então é nessa vertente que nós estamos trabalhando e honestamente acho que pouco a pouco os resultados estão aparecendo. A ANEEL aprovou a redução de tarifa de energia elétrica de 10 distribuidoras. As reduções podem chegar a 5,26% e são resultados de ações judiciais que estabeleceram a exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofis cobrado na conta de energia. As novas tarifas passam a valer a partir de hoje. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 com previsão de salário mínimo de R$ 1.294 e o valor estimado representa um aumento de 6,7% e ainda precisa de uma lei específica para ser definido. A proposta segue agora para a sanção do presidente da República. Você saberia se proteger de um ataque com armas químicas? Os Ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia realizam até sexta-feira um exercício de assistência e proteção contra esse tipo de arma. O treinamento é uma parceria com países de língua portuguesa. O treinamento conta com palestras e ações práticas sobre como agir diante de substâncias químicas perigosas que são consideradas armas de destruição em massa. Para isso, foram usados carros lagarta-amfíbios, viaturas blindadas com capacidade de operação em ambiente contaminado, ambulâncias e um posto de descontaminação. O curso é feito em parceria com a Organização para a Proibição de Armas Químicas e conta com a participação de profissionais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentou o diagnóstico sobre a captação e a drenagem das águas das chuvas nos municípios brasileiros. Os dados vão ajudar especialistas e gestores públicos a cruzar informações, identificar problemas e encontrar soluções para eventos como enchentes. São problemas que assolam o nosso país, especialmente nos períodos chuvosos. Agora, a gente, infelizmente, vive essa realidade em relação a alguns estados do Nordeste. Então, a gente traz essa abordagem sobre essas infraestruturas e as soluções que são utilizadas para as detenções de cheias, com partes lineares e além da questão do planejamento e da gestão dos serviços. O serviço 5G já está disponível no Distrito Federal desde o dia 6 de julho. A oferta da internet de quinta geração foi antecipada em Brasília e mais de 100 estações já instaladas garantem a disponibilidade da tecnologia em cerca de 50% do território da capital. A Anatel divulgou mais de 60 aparelhos que já possuem o 5G. Então, são vários. Não tem a necessidade da troca de aparelho, nem da troca do chip, como algumas pessoas achavam que teria essa necessidade. Agora, é bom lembrar que não é Brasília inteira que está coberta com 5G, em torno de entre 40% e 50%. Por isso, em alguns lugares de Brasília, o 5G está funcionando e em outros não. Eles estão aumentando a quantidade de antenas. O leilão foi um leilão não arrecadatório, então as empresas ficaram com as obrigações para investir e eles investiram até três vezes mais em Brasília. Então, hoje, Brasília era para ter em torno de 15% de cobertura no primeiro ano, 2022. Era para ter o 5G funcionando em Brasília em 15% e já tem em quase 50%. Alguns operadores até passaram dos 50%. Começou ontem e continua hoje o primeiro Fórum Nacional do Leite, uma iniciativa do SEBRAE e da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Na abertura do evento, aqui em Brasília, foram debatidas políticas públicas para o setor. Seja puro, misturado com café ou nos derivados como queijo, o leite é um alimento essencial para muitos brasileiros. A pecuária de leite está presente em 99% dos municípios no país. E como aproveitar esse potencial? É o que está em debate em Brasília durante o primeiro Fórum Nacional do Leite. O dia do pagamento do leite em muitos municípios é um dia que as pessoas movimentam o comércio da cidade. Isso é muito importante ainda no interior do Brasil. E nós temos que saber como manter isso, como manter a classe produtora equilibrada, tendo condições de colocar esse leite, esses produtos lácteos maravilhosos nas mesas de todos os brasileiros. O Brasil já é o terceiro maior produtor mundial de leite. São mais de 35 bilhões de litros por ano. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o país conta com mais de um milhão de propriedades produtoras de leite, empregando perto de 4 milhões de pessoas. Nós temos que perseguir e ser o maior exportador de lácteos. Já somos o maior exportador em vários produtos. Mas os produtos lácteos, nós temos tudo para ser o maior exportador de lácteos do mundo. E nós vamos alcançar com um trabalho sério. Dentre as ações para impulsionar o setor, o presidente do Banco do Brasil destacou a disponibilidade de mais créditos para os produtores. Isso significa que desses 20,5 bilhões, 18 bilhões são investimentos e 2,5 bilhões voltados para o custeio. Formas de valorizar o produtor que preserva o meio ambiente também foram debatidas durante o fórum. Então a gente está desenhando aí a possibilidade de reconhecer como o governo federal pode incentivar que a gente poderia dar valor a esse volume de vegetação nativa que os produtores rurais têm nas suas propriedades. Consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas vão deixar de ter um número limite nos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde suplementar e vale para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde de acordo com a indicação do médico. O fim do limite de sessões e consultas para essas quatro categorias profissionais começa a valer em 1º de agosto. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. É só acessar as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto